Vamos falar de promoção agora, Civic Branco, 1212 LXS, automático, esse aqui tá R$ 49.000,00, eu sei que você é do Sudeste aí vai falar que tá caríssimo, aí não vale nada esse carro, mas aqui é bem caro, R$ 49.000,00, o Renegado GG 1718, somente R$ 91.000,00, abaixamos de preço. Olha essa coisa linda, Fusion 2010, R$ 38.500,00, com esse rodão, dá pra morar aqui dentro, olha o tamanho disso, se passar por cima de uma brita, fura o pneu, até o olho gordo, fura esse pneu, olha o tanto que é pequeno, até de lupa precisa pra encontrar as informações do pneu, estão aqui, 235, 30, 22, ar, 22, caralho. E novamente nos encontramos com a Captiva V6 4x2, essa é 2009, esse carro até lembro do cara que deixou ela aqui, o fisiculturista, espero que ele esteja muito bem, porque nós não estamos, ela voltou, tivemos que trocar todo o câmbio, o dono, o último dono dela estourou o câmbio, a gente pegou de volta, porque esse é o problema, esse é o problema de uma loja que pega, recompra seus carros, recompra os carros que vendeu. Ela tem duas coisas, primeiro, credibilidade, e segundo, prejuízo, prejuízo no bolso. Além dos relatos de problema de câmbio dessa Captiva, também tem um outro que é super comum do motor, desse motor V6, o Aloytec, que ocorre no mundo inteiro, que é a falta de sincronia da corrente de comando, a corrente de comando perde a sincronia, e com isso o motor vai pro saco, se você não identificar esse problema com a decedência. Então, identifique, se você tem um ômega, aquele ômega Fittipaldi, Camaro V6, Captiva, tome cuidado com a corrente de comando. Não tem preço ainda, porque o preço vai ser definido pelo nosso mecânico, nosso mecânico que anda de Volvo, de Volvo XC60, então o cara é foda. A Space Fox, com crise de meia-idade, também está em promoção, somente R$ 23 mil, ela é R$ 2009, mas como eu vou pagar R$ 23 mil no meu Space Fox? Vou te mostrar. Primeiro ela tem chanão, chanão, depois ela tem sonzão, olha, sonzão. Ai que droga. É meu brother, aqui carrinho de bebê, mala com fralda, vai tudo no colo da mãe, atitude correta, e o bebê vai escutando um Baby Shark pancadão. Olha aí nos destaques, o Baby Shark pancadão, o sonzão dela, muito bom. Tem também essa C180, 2011, modelo 12, ela é R$ 54 mil, esse modelo 12 já vem com algumas mudanças, por exemplo, esse DRL aqui. E também o câmbio automático de 7 marchas, a antiga era 5 marchas. O motor é o mesmo, 1.8 turbo, 156 cavalos, anda muito. O único problema dessas Cs, dessa geração, é o motor M271, que inclusive equipou outros carros, como a CLK. Esse motor tem um problema no comando de válvulas. E é sério, a Mercedes não fez recall dele e não assumiu o BO. Então tome cuidado ao comprar uma C180 dessa geração. E aí E aí